Fala pessoal, eu sou Anderson Nendes, sou o senhor aqui da Tactos e eu estou com a Letícia. A Letícia é a nossa coordenadora da área contábil. Nós vamos aqui nesse vídeo aqui esquecer alguns aspectos importantes em relação ao seu negócio e como que a Tactos age para poder proteger o seu negócio, para você poder realmente ter tranquilidade em relação ao seu empreendimento. Muito bem, Letícia. Primeiramente, obrigado por nos ajudar colaborando com esse conteúdo. Hoje, dentro dos procedimentos que você faz para os clientes na parte contábil, como é que é mais ou menos esse fluxo para o cliente poder entender? Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, como o Anderson informou, sou a coordenadora do departamento contábil e dentro desse processo, como funciona? Nós solicitamos os documentos mensalmente, tanto dos extratos bancários como os comprovantes de pagamento em nome da empresa, que é muito importante. Caso a empresa possua empréstimos, solicitamos contratos, tudo o que se refere à empresa, assim nós conseguimos mensalmente fazer todos os lançamentos, todos os cadastros, alinhar com as empresas se está tudo certo, caso permaneça algum imposto em aberto ou alguma coisa que está errada, nós entramos em contato com a empresa, passamos todo esse contato cliente e a TAP. Então, por que o cliente precisa, de fato, ter a contabilidade dentro do negócio dele? Precisa registrar essa movimentação financeira? Então, por conta que a contabilidade é obrigatória e tem a distribuição de lucro no final do ano, caso a empresa esteja certinho tanto com os impostos, que não pode distribuir lucro sem os impostos estactados, e tem também a parte do imposto de renda para os clientes conseguirem efetuar o imposto de renda, tem que ter a distribuição de lucro, o informe, a empresa, tudo certinho. Então, por exemplo, no final de cada ano, nós vamos fechando ali o exercício, sendo encerrado esse exercício, o que vai acontecer? Nós vamos apurar o lucro da empresa. E aí, estando diante das exigências tributárias, esse lucro vai ser isento de imposto de renda. E aí, esse informe de rendimentos que vai ser a base para a entrega da declaração de imposto de renda. Isso sai do seu departamento, essa apuração de lucro. Correto. E hoje você tem um time lá que trabalha em prol desse cliente, e a sua função, dentre outras coisas, de gerenciar o time, é também validar o que é feito pelo time. Você acha que se o cliente fizesse sozinho isso, através de uma plataforma, que ele fosse lá e registrasse o que ele acha que tem que registrar, você acha que teria essa segurança toda? Não. Além de não ter a segurança, pode ter vários lançamentos que estão incorretos, informações corretas, em contas incorretas, e com certeza o lucro poderia estar incorreto. E aí poderia ir lá na frente e ter um problema sério em relação a isso. Sim, até em relação à distribuição de lucro, o cliente não tem, muitas vezes, conhecimento que não pode distribuir, caso o imposto esteja em aberto, e isso a receita pode pegar depois. E aí você tem, hoje, dentro da nossa estrutura operacional, você tem o seu time da área contábil, você coordena isso e, acima disso, você tem uma gestora. Qual a importância de você ter essa estrutura dentro aqui da Tacos para poder auxiliar o trabalho de vocês? Sim, correto. Nós somos um grupo de sete pessoas no contábil e eles fazem a parte de todo o fechamento do balanço, eu faço a parte da análise, conferência, e acima de mim tem a Fernanda, que é a gestora de operações, que valida todas as informações para que saia tudo correto no final do ano. Então, ou seja, pessoal, entenda uma coisa. Dentro de uma contabilidade digital como a Tacos, nós usamos muita tecnologia. Tecnologia para poder facilitar o processo de inserção de informações, trazer as informações do cliente para facilitar internamente, tecnologia para comunicação com o cliente, porque usamos desde o WhatsApp até uma comunicação via Google Hangouts para poder dar esclarecimentos para o nosso cliente que não precisa vir aqui. Você vê cliente vindo aqui? Não. É assim, tipo um ou outro por mês que vem, às vezes para uma visita. Às vezes para visitação. É, exatamente. Então, a gente não recebe o cliente aqui para ser atendido, ele não precisa vir aqui porque o nosso time, ele atende dessa forma. Só que os nossos diferenciais, eles são feitos pelas pessoas, né? E nesse quesito de pessoas, nós somos muito exigentes desde o processo de qualificação, né? Quando você foi contratada, por exemplo, você passou por um processo bem rigoroso, né? Correto. Além de ter toda a parte do CRC, ter a parte da graduação. Isso, exatamente. E a parte de experiência. Eu já tenho 10 anos de experiência na área e todo o conhecimento. Já passou por outras empresas contábeis antes? Sim, empresas tradicionais, em escritórios. Então, já tenho uma base de conhecimento. É, então é isso que faz a diferença para o atendimento dos nossos clientes. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Sempre que você precisar, você pode contar com o trabalho da Letícia, com o trabalho do time nosso, com todo o trabalho da direção, o meu trabalho dentro da minha função como senhor da empresa e também da Fernanda como gestora de operações. Porque isso vai fazer uma grande diferença. E nós temos aqui um lema, que o lema principal é proteger o nosso cliente. Quando a Letícia ou o time dela vai dar uma orientação para o cliente, sempre é levada em consideração essa questão, né? Correto. Antes de dar qualquer orientação, nós buscamos saber, ter certeza, ter todo o conhecimento para que o cliente saia com a informação correta. Isso, para que evite problemas com o fisco, para que realmente tenha sucesso. Possa se preocupar com o negócio dele e deixe que essa parte toda burocrática é necessária e também essa orientação, porque hoje com o BPO financeiro, né? Que nós temos, que seria a gestão financeira para empresas digitais, está levando o nível de serviços para uma outra qualificação, que é para ajudar na gestão do cliente mais próximo ainda do cliente, né? Correto. Isso é uma área nova que nós temos, que em 2020 vai fazer uma grande diferença no mercado para os nossos clientes. Letícia, muito obrigado e deixar para você aqui o agradecimento que a direção tem em relação ao trabalho de todos vocês, não só você, como também toda a sua equipe, e também dizer que em 2020 nós vamos prestar um serviço cada vez melhor, cada vez mais diferenciado para o nosso cliente. Sim, eu que agradeço, agradeço a Tactus, agradeço a toda a equipe que tem facilitado todo esse processo, agradeço aos clientes por sempre com essa parceria estar em contato com a gente, só tenho a agradecer mesmo. É isso aí. Pessoal, qualquer comentário, deixa aqui embaixo, se você ainda é nosso cliente, entre em contato com a Tactus, vai ser um prazer poder ajudar vocês e até um próximo conteúdo. Obrigado. Obrigado.